Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vou falar sobre uma linda mensagem, Anatote, ou Campo de Anatote. Uma região de Israel, irmãos, nos dias de hoje, chamada de Anata. Pequeno lugar ao norte de Jerusalém, cheios de campos de trigos, oliveiras, figueiras e com bastantes cisternas entre as pedreiras. Aleluia! Neste lugar, irmãos, nasceu o profeta Jeremias, que viveu entre 626 a 586 antes de Cristo. Quando sua nação estava um caos, o culto a Baal era extenso com sacrifícios de seres humanos. Em 2 Reis 21, do 1 ao 9. Deus, irmãos, naquele tempo teve a misericórdia daquele povo e envia Jeremias para proclamar o evangelho para que este povo se arrependesse, irmãos, desses pecados e se voltasse para o verdadeiro Deus. Jeremias foi muito judiado, maltratado, chamado de traidor, mas ele não se deixou vencer por eles. Continuou certo em seu propósito. Quantas vezes Jeremias se encontrou em apuros em Anatote? Na própria prisão, irmãos, a Palavra do Senhor nos fala que ele ouviu a voz do Senhor que lhe disse, Jeremias 32, 7 Compra para ti a minha herdade que está em Anatote, pois tens o direito de resgate para comprá-la. Qual era o sentido da Palavra de Deus sobre Anatote? Anatote, irmãos, era um campo de promessas de Jeremias. Era a restauração de seu povo, a volta do cativeiro, o tempo de paz. Jeremias estava preso, irmãos, e abatido, triste, cansado, mas a voz de Deus chega para lhe trazer conforto, confiança e esperança e fortalece também a sua fé. Quem sabe você está hoje em Anatote? Anatote, irmãos, significa sua promessa. Foi um lugar onde Jeremias percebeu e recebeu o seu ministério e a visão da Mendoeira como símbolo de que Deus, irmãos, ele zela pela sua Palavra, ele vigia e guarda seus filhos pelo tempo infinito. Então não perca a esperança. Deus estava confortando a Jeremias dizendo, Eu estou vendo a sua aflição, Jeremias. A sua amargura, o seu delírio, o seu cansaço, a sua tristeza, angústia. Todavia, Jeremias, não perca a esperança. Eu estou te vendo, Jeremias. Irmãos, quero dizer que a dor de hoje, ela não pode ser maior que a bênção que vai chegar amanhã e o futuro que virá. E o futuro, irmãos, sempre será resultado do que você plantou ontem. E é preciso continuar a plantar, plantar no tempo, semear sempre. O tempo, irmãos, ele é invisível, mas se faz real quando se vive. Assim, Jeremias, irmãos, cada vida é um campo no tempo. Onde a palavra de Deus funciona como um campo de anatote, Jeremias. Não perca o ânimo, irmão. Pregue o arrependimento, pois a restauração, irmãos, vem com promessas e vitória. Deus é um Deus de providência. É um Deus que avisa da compra e envia o vendedor até no cárcere. Eu não sei aonde você se encontra, eu não sei do teu problema, eu não sei aonde você está. Mas eu creio num Deus que tudo pode, e operando ele, quem que impedirá? Ele cuida de todos os detalhes. Jeremias 32, do 8 ao 9. Veio a mim a Anamé, o filho de meu tio, segundo a palavra do Senhor no pátio da guarda, onde Jeremias, irmãos, estava preso e disse, Então Jeremias entendeu, irmãos, que aquela palavra era uma palavra vinda direto do trono de Deus. Era o próprio Deus falando com Jeremias. E Jeremias comprou a herdade de Anaméu. Irmãos, se as áreas de nossa vida podem ser comparadas ou compradas, eu quero dizer que muitas vezes nós comparamos coisas da nossa vida como cativeiro. Vejamos aonde se encontrava Jeremias. Vejamos Paranatote. Não perca de vista as promessas de Deus, irmãos. Não deixemos as tristezas, angústias, entrar em nossos corações. Mas antes lembramos desta lição, onde Jeremias estava preso e o Senhor o manda comprar. Ele pagou por aquela terra e Deus providenciou o seu retorno. Garantiu o seu livramento, irmãos, e a sua restauração. Assim Jeremias recobrou o ânimo. Clame a mim no dia da sua angústia, e eu o livrarei, e você me honrará. Salmos 50, 15. Aleluia!